A justiça rejeitou a ação movida pelo ex-presidente Lula contra o jornal O Globo. Interessante essa matéria, diz assim, na primeira oportunidade de se pronunciar sobre o apartamento do Guarujá, em ação indenizatória movida pelo ex-presidente Lula contra três jornalistas do Globo, a justiça expôs as contradições do ex-presidente. Diz assim, a conduta da assessoria de imprensa do autor se revela contraditória, ora afirmando ser o imóvel de propriedade do autor e de sua família, ora negando, disse o juiz Mauro Nicolau Júnior, da 48ª Vara Cível do Rio de Janeiro, que julgou a ação improcedente. O Lula entrando com uma ação contra o Globo, porque o Globo fez uma matéria relatando aí o apartamento que o Lula tem no Guarujá. Sabe Adriano, eu tenho um jornalista, aliás, ele hoje atua como jornalista, mas ele é um professor de história, sociólogo e professor de história, que é o Marco Antônio Vila, que ancora um jornal, um telejornal da TV Cultura de São Paulo, e também participa da TV Veja, né, da TV Veja, ele diz que o Brasil é um país de bananas, né, e que ele não é um banana. Eu acho muito engraçado, ele usa uma expressão bem irrisível, né, e eu acho que ele tem toda razão, porque o povo brasileiro é muito banana, né, se o Lula está dizendo o que quer, desmente, fala que não, fala que não tem no país alma mais pura que a dele, ou alma mais honesta que a dele, né, mas é de um ridículo, eu acho que ele já está, no fundo é o seguinte, quanto mais pressionado ele é, mais ridículo ele tem se mostrado. É uma pessoa que poderia ter dado uma enorme contribuição ao país e jogou o país para trás, né, empurrou o ela abaixo do Brasil por conta da sua demagogia, empurrou uma Dilma Rousseff, que é uma incompetente, e ele próprio, Lula, tem contas a acertar, né, coisas aí, acusações agora que estão brotando. A maior acusação que existe contra ele é, no mínimo, de incompetência. Eu tenho dito isso aqui e vou repetir. Ele, no mínimo, é um grande incompetente porque deixou coisas horrorosas acontecerem sobre as barbas dele, né, e como José Dirceu, que era o braço direito dele, né, dizer que ele não sabia que o José Dirceu, condenado no Mensalão, chefe da Casa Civil, trabalhando ao lado dele e não sabia das coisas que o José Dirceu fazia, olha, então ele é incompetente, né, porque o sujeito que é um administrador, um gestor público, pode confiar, mas não confiar cegamente, né, e estava na cara que a coisa funcionava de outro, de um jeito errôneo, errático, porque as próprias alianças que foram feitas, né, Adriano, se ele abraça o demônio e não quer se chamuscar, né, o cara abraça o capeta e não quer ter um cheirinho de enxofre, né. O Lula tem, certamente, explicações aí severas a dar, né, e como o Marco Antônio Vila diz, ele não é banana nem eu, está na hora de o povo brasileiro deixar de ser banana e contestar de forma veemente as conversas fiadas, as conversas mole, seja do Lula, seja da Dilma, seja do Fernando Henrique Cardoso, seja do José Serra, seja do Alckmin, não tem cor partidária, né, graças a Deus não tem cor, não tem vinho, não tem rabo preso. Portanto, posso dizer, sejam eles quais forem, mesmo aqui no Vale do Caí, não é só a questão de roubar muito ou roubar pouco, também aqui no Vale do Caí, a indecência que é a contratação de CCs, é uma coisa que tem que acabar, é a maior cara de pau do mundo, o sujeito contratar os apaniguados, né. Aqui na Prefeitura de Montenegro, quantos apaniguados existem, né, existiam, ainda existem. O ex-prefeito Paulo Azeredo tinha explicações a dar, assim como o prefeito Aldana também tem. É preciso reduzir os CCs a quase nada, estabelecer um outro tipo de regra, no máximo um por secretaria e o seu chefe de gabinete, no máximo, no máximo. Os outros têm que ser cargo pessoal de carreira. Nós temos que mudar a administração pública desse país, senão a gente vai continuar atolado e sempre prestando, sendo servidores deles, desses gestores, dos três poderes, e não o contrário. Os três poderes estão aí para servirem o povo brasileiro, não o contrário. E é o que tem acontecido, lamentavelmente. Então o Lula, do apartamento do Guarujá, quer dizer, a OAS, ou seja, qual é a, essa coisa espúria, né, ou não, ou é bonito, ele pode, como presidente da República, como ex-presidente da República, ele pode contar com favores da OAS, não seria mais digno da parte dele, né, fazer um trabalho em prol realmente do país. As coisas que estão agora sendo veiculadas, que houve favorecimento, dinheiro grosso lá de Angola, o Cerveró dizendo que ganhou o cargo porque prestou um serviço e que a indicação dele foi do Lula. Olha, se a alma do Lula, ou se no país não tem, alma mais pura que a dele, alma mais honesta que a dele, acho que estamos no mato, viu. Bom, Teixeira, mais uma notícia aqui que vem do jornal O Globo, o Estado Islâmico prepara ataques em grande escala na Europa, alerta a Europol. Segundo o relatório, a França é um dos alvos dos extremistas. Que pena isso, hein. Isso lança uma sombra, uma nuvem que paira sobre a Europa, e terrível, né. Aliás, não é sobre a Europa apenas, é sobre o mundo, né. Nós estamos falando de turismo, não estamos falando de pessoas que lá residam, amigos e assemelhados. A nuvem, ela lança sombras sobre a humanidade, porque esse tipo de, digamos assim, não vou nem dizer de crença, né. Não gostaria de fazer uma mistura, embora o Estado se autodenomine islâmico, né. E, portanto, seguidor do islamismo, portanto, seguidor do Alcorão, portanto, defensor da Sharia, né. Tudo isto acaba, digamos assim, lançando um prognóstico perigoso para a humanidade, porque em esse tipo de movimento, galgando aí o sucesso ou logrando essas ações pavorosas, isto pode, amanhã ou depois, cair sobre toda a humanidade. Então, não adianta hoje o sujeito ser uma tolice, imaginar os franceses que se virem, né. Não é assim, né. O mundo que se vire. Nós já tivemos no século, acho que foi no século, por 800 anos, né, a Península Ibérica tomada pelo islamismo, mas sem que essas coisas fossem, né, a influência moura, né, fosse tão cruel quanto isto, né. Era uma invasão cultural e agora é uma invasão da barbárie, né, e da morte, da estupidez por líquida, né, e, digamos assim, inegociável, né. Não há como conversar com esse tipo de pessoa, né. Portanto, a gente olha para o futuro e pensa o que eles haverão de fazer, né. Vão continuar bombardeando, bombardeando, bombardeando. E esse pessoal recrutando, recrutando, recrutando. O pior é isso, é que existem europeus hoje que começaram a aderir ao discurso, né. Não sei, é uma pena. Eu acho que a gente tem anos aí, décadas à frente de grande preocupação, né. Mesmo que não caia, mesmo que não ocorra um só ataque terrorista por 10 anos aí na Europa, coisa difícil de imaginar, é bem provável que a coisa continue e recrudeça, mas mesmo que não aconteça, a pura, a simples ameaça gera um despêndio de energia, de recursos, né, de espionagem, de serviço secreto, de acompanhamento, e de xenofobia. Inevitável, né. Não dá para imaginar que a Europa daqui a pouco não se cerque, mais ainda, né. Ela que já se cercou. A União Europeia, ela não permite, por exemplo, que tu permaneças lá por mais de três meses, né. Tu não podes pegar aqui agora um avião e ficar na Alemanha por mais de três meses. Se tu fizeres isto, na hora em que tu saires do aeroporto de sair, o pessoal pode te capturar e tu ficas impedido de entrar na Europa, eu acho que por cinco anos. Portanto, não há, tu não tem livre circulação, nem como turista. Do jeito que tem muito dinheiro, não, eu tenho muito dinheiro, eu posso, não, não pode. Terá que buscar outro meio, né. Terá que buscar a nacionalidade, né, a cidadania europeia, ou arrumar um emprego e ser admitido como funcionário de alguma organização, ou outras coisas até que eu desconheço. Mas como turista, como bom vivando na Europa, não pode ficar mais do que 90 dias, né. Isso por um período, se não me falo da memória, por ano. A cada 12 meses, tu não pode permanecer mais do que 90, algo assim. E, portanto, já existe uma barreira, né, em relação à imigração ou à permanência mais prolongada. Mas do jeito que a coisa vai, o pessoal vai acabar criando, estamos falando agora em criar uma polícia europeia e de controle de fronteiras, e isso vai tornando a coisa triste, né. Uma humanidade que, de um lado, busca, ou buscou, por razões econômicas, buscou a globalização, agora se fecha no... quer um livre tráfego de mercadorias, mas não de pessoas. Estamos interessados em vender para você, não que você venha para cá. É uma pena. Enfim, mas é preciso para evitar isso que o mundo se homogeneize mais, que o mundo seja mais bem, digamos assim, bem administrado como um todo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL